Canta que te quero ouvir Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Porque nós sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passado é um erro, presente eu só aceito, amor te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém E se torna ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro Nós já sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar decepção em novo começo Passado é um erro, presente eu só aceito, amor te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, primeiro a gente peita, primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Também vou procurar outro amor em outro planeta Guardo seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita, depois a gente aceita que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém, vem alguém Se torna ilha